Sempre que eu escrevo um novo livro, eu amplio as minhas pesquisas sobre tudo o que está acontecendo de novo no mundo da saúde, da transformação pessoal, do empoderamento pessoal, da autocura. Eu estou muito impressionado com a possibilidade de transformar a humanidade por inteiro, com três ações que eu gravei inclusive uma live especial, surpresa essa semana falando sobre isso. Eu convido você depois para olhar essa live, tá? A grande questão é o seguinte, nós por ignorância criamos uma medicina totalmente agressiva, agressiva aos micróbios do nosso corpo, então o que está acontecendo? As pessoas estão tomando antibióticos demais, estão acabando com a sua flora intestinal, as pessoas estão consumindo carnes que estão contaminadas com antibióticos, é importante que você olhe para isso também. Estão consumindo muitos produtos industrializados, produtos químicos, cheios de agrotóxicos que estão destruindo também a flora intestinal e isso aí está por trás de doenças como obesidade, autismo, doenças expiratórias, doenças do trato digestivo, Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes e tudo mais, né? A outra questão é você olhar para os níveis de vitamina D3, então desde que a indústria dos protetores solares entrar em ação, que está havendo um processo de autodestruição, de destruição da humanidade, através de inúmeras doenças que crescem a cada dia, absurdamente, a expectativa de vida cresce, mas as pessoas estão cada vez mais doentes, estão sofrendo cada vez mais, estão mais dependentes de medicamentos químicos a cada dia, essa é a verdade, 5% ao ano cresce as doenças crônicas e autoimunes. O que significa isso? De 10 pessoas, 9 têm deficiência de vitamina D3, ela ativa mais de 3 mil genes no nosso corpo, é fundamental no nosso sistema imune, Então doenças como Alzheimer, como o autismo, essa epidemia de autismo tem a ver exatamente com as pessoas não estão tomando mais sol, estão com medo de sol, estão usando protetor solar, que na verdade é quem causa câncer, né? Então você precisa trabalhar com níveis de reposição diária de vitamina D3, uma pessoa de 50 quilos, 10 mil unidades por dia de vitamina D3, acrescentando a vitamina K2, a vitamina A e o cloreto de magnésio. Com isso nós vamos eliminar inúmeras doenças, né? Os níveis, os médicos alopatas estão a serviço da indústria farmacêutica, infelizmente eles estão receitando dose de 600 nanogramas por mililitro de vitamina D3, é completamente insuficiente, não entre nessa. Se você estiver com níveis abaixo de 20 nanogramas, você está suscetível a Covid e a um monte de doença. Tem que ser de 30 para lá, o ideal é que você esteja na faixa de 80 nanogramas, porque essa é a verdadeira vacina do século XXI. E a outra dica que eu dei foi sobre a medicina da floresta, sobre você ter mais contato com a natureza, porque na natureza você vai encontrar os olhos essenciais, que vão fazer uma diferença gigante na sua vida, vão lhe proteger do câncer, vão lhe proteger, vão superar o estresse, aumenta a sua imunidade e tem a ver também com curas de inúmeras doenças, inclusive para as crianças, essa questão da hiperatividade leva as suas crianças para a floresta. Então, em contato com a natureza. Então, essa é a dica de hoje e eu quero aproveitar aqui para convidar você para, nesse final de semana, nós estaremos pela primeira vez com o Coach Quantic Online Experience, onde nós vamos aprofundar todas essas temáticas. que eu vou trazer tudo de novo que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, para que a gente possa, nesse final de semana, uma imersão dia 20, 21 e 22, começa na sexta-feira à noite. Você é meu convidado, minha convidada é imperdível, se você está em busca de uma transformação profunda, de uma cura profunda. E a boa notícia é que também estamos abrindo a nossa Black Friday, a Quantum Black, e você poderá adquirir também condições especiais, com bônus muito especiais. Então, dá uma olhada também nos nossos produtos aí, para que você possa, nesse final de ano, investir na sua vida, investir na sua transformação, investir na sua saúde e, sobretudo, na sua transformação no nível mais profundo do seu ser e aprendendo sempre a compartilhar. Aquilo que te transforma, transforma outras pessoas. Então, compartilha, que aí a gente fortalece essa rede do bem. Eu aguardo você!